Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Laisley aqui no canal Todas Geek pra finalmente eu falar de Marvel. Vou falar agora de Doutor Estranho 2 e este vídeo vai ser com spoiler. Eu nem quis fazer vídeos sem spoiler, até porque eu tinha muita coisa pra falar. O que eu fiz sem spoiler foi aqui um shorts aqui no YouTube e também fiz lá no TikTok e no meu Instagram. Então me siga nas redes sociais, dá o seu like no vídeo, comenta aqui o que você achou de Doutor Estranho. Ficou alguma dúvida? Comenta aqui embaixo, eu já vou falar do filme todo com spoiler. Esse vídeo inteiro tem spoiler, tá bom? Então se inscreve no canal, ajuda a bater os 10 mil inscritos e bora falar do filme de Doutor Estranho. Bora, no geral eu achei que o filme foi um filme que se entregou, ele entregou a proposta, mas ao mesmo tempo muitas coisas atrapalharam, principalmente o roteiro. É um pouco de confusão ali ao mesmo tempo, é algo frenético que deixa a gente estarrecido de muita coisa, muita, muito efeito, trilha sonora. Eu acho que parte técnica, sim, ele entrega muito, é muito bom o filme. Lembrando que eu assisti na sessão de imprensa e na sessão de imprensa assisti normal 2D, tá bom? Sem óculos, sem nada. A única coisa que a gente viu com óculos ali, eu sei que muita gente fica de olho nas redes sociais, foi o trailer de Avatar, somente isso com óculos 3D. Mas do resto, o filme inteiro de Doutor Estranho, a gente viu 2D. Bora lá então falar? Eu já vou começar falando do começo do filme, né? A gente já apresenta e é apresentado um multiverso diferente, um outro universo desse multiverso da loucura, com a participação da América Chaves. Lembrando, a América Chaves, ela veio pra se instalar no MCU, eu acho que é uma boa personagem, a gente não conhecia ela em lugar nenhum, e já começa aquelas coisas frenéticas, ela junto com outro Doutor Estranho daquela realidade. O Doutor Estranho, eu vou aqui caracterizar como o da xuxinha, cabelo amarradinho, e os dois estão indo atrás do Darkhold. Lembrando que, o que é o Darkhold, Laisley? Darkhold, ele é aquele livro que no final da série WandaVision, na cena pós-crédito, ela tá lá estudando. E já vou dizer a vocês que, este filme de Doutor Estranho 2, essa sequência multiverso da loucura, ele é praticamente a continuação da história de WandaVision. Por isso que faz muito sentido você assistir WandaVision, é obrigatório. Eu tinha feito um vídeo lá no meu TikTok, falando sobre o que você precisaria assistir, pra entender um pouco mais, e emergir um pouco mais na história de Doutor Estranho, e coloquei WandaVision, Loki, que vai contar sobre o multiverso, já vou dar um ponto aqui sobre isso. Também temos What If, e eu tinha colocado Doutor Estranho e Homem-Aranha, certo? Muita gente veio lá comentar, falar, Ah, e X-Men? No caso aqui de Doutor Estranho, você só precisa conhecer os personagens. Óbvio que tem coisas importantes em relação ao multiverso, mas isso não é obrigatório. Loki vai ter uma confirmação, inclusive o Kevin Feige, ele já confirmou isso sobre o final de Loki. Lembrando que a Sylvie, no final de Loki, ela mata o senhor ali do tempo, que precisa controlar todo o universo, essa questão do multiverso. Quando ela faz essa atitude, quando ela mata esse cara, esse homem, no final de Loki, isso acaba dando um bug pro feitiço do Doutor Estranho, que aconteceu lá em Homem-Aranha, sem volta pra casa, causasse esse multiverso da loucura. Então, tudo faz sentido. Entendendo o final de Loki, assistindo Homem-Aranha 3, e sim, obrigatoriamente, WandaVision, aí você tá prontíssimo pra entender um pouco mais do multiverso da loucura. É claro que você assistir mais coisas, assistir mais filmes e séries relacionados ao universo, ao MCU, fica muito mais fácil e bem legal de você assistir Doutor Estranho. Muito do roteiro vazado de Doutor Estranho causou algo que não me deu surpresa, principalmente nas apresentações de novos personagens, e também das participações especiais, que já foram logo muito confirmado, inclusive, atrapalhou um pouco a minha experiência, por exemplo. Pois bem, falando um pouco mais dessas conexões, e a gente já volta pra América Chaves, Laisley, precisa assistir What If? A questão é o seguinte, aqui em Doutor Estranho, tem muitas referências de personagens de What If? Por exemplo, quando tem a participação da Carter entre os Illuminatis. Nós temos Carter, nós temos participação de um dos Quartetos Fantásticos, nós temos Professor Xavier, nós temos Mônica Rambeau ali embutida no meio. Então, isso fica muito mais claro de você entender. Conhecendo esses personagens, fica, obviamente, que muito mais imersivo você assistir Doutor Estranho. É o mesmo caso de What If? Quando saiu o trailer, logo a gente viu o Mago Supremo do Terceiro Olho, que inclusive aparece em episódios de What If? Tem bastante referência de vários episódios de What If? Mas mesmo não assistindo, dá pra você entender o filme sim, sem What If? Agora, o que não dá, é você querer assistir Doutor Estranho, e não pegar a parte de Wandavision. É, assim, quase que obrigatório você entender. Até porque, outra coisa que ficou aí em relação aos trailers, e o que a gente assistiu de Doutor Estranho, é que vilão deste filme é a Wanda. A Wanda agora com o feiticeiro Escarlate, que foi algo que a gente viu na cena pós-créditos de Wandavision. Entendido tudo isso, eu sei que vocês já assistiram ao filme, mas é importante apresentar essa informação de conexões com outras séries, porque desde Wandavision, eu já tinha comentado aqui nos meus vídeos, que a Disney e a Marvel, obviamente, iria fazer essas conexões entre séries e filmes. Até porque Doutor Estranho, ele já é um start bem grande em relação ao multiverso, da fase 4 do MCU. Pois bem, e agora com a personagem da América Chaves, a gente vê numa leva de novos personagens, que não conhecemos, e ela, em específico, ela tem um poder de transitar entre os universos, né, do multiverso. É bem complicado, mas ao mesmo tempo, a própria América Chaves não sabe o que ela faz, né, não entende, não tem o controle desse poder. Mas, acaba que ela leva esse Doutor Estranho, que acabou morrendo, indo atrás do Dark Road, para o universo da nossa linha temporal, que é a linha temporal do Doutor Estranho, que a gente já conhece. E aí, ele tem devaneios, ele tem sonhos, e aí, nesses sonhos, nós entendemos que toda vez que um personagem sonha com ele mesmo, fazendo coisas inimaginadas, parece que, neste sonho, é como se fosse ele mesmo em outro universo. Que é algo que a gente vê que acontece com a Wanda. A Wanda também sonha com isso, ela tem esses sonhos dela cuidando dos seus filhos. Fiquei muito feliz que os filhos apareceram, o Tommy e o Billy, eu tenho um vídeo só sobre eles aqui, em relação à série Wandavision, e ela tem esses sonhos. Então, ela sabe que existe um universo em que a Wanda se dá totalmente bem com os filhos, e ela tem aí a sua própria fic. Por isso que eu acho que Doutor Estranho é sim mais um filme da Wanda do que do próprio Doutor Estranho. E o Doutor Estranho dessa nossa realidade quer ajudar a América Chaves, que não tem muitas lembranças dela mesma. Ela diz que não sonha, não sabe de qual universo ela é, e ele vai ajudar. Pra ajudar, ele vai atrás de quem? Da nossa Wanda, Wandinha maravilhosa, proprietária de todo o universo. Proprietária de tudo da Marvel. Então, ele vai e pede ajuda dela. Só que, obviamente, Wanda não é mais a Wanda. Agora, nós vemos ela como feiticeira escarlate. Ela aprendeu muitas magias, né, do livro que foi apresentado pela Agatha Harkness. Lembrando, foi a Agatha e mais ninguém. Nossa, historicamente, essa música é maravilhosa. E quando ele vai e conta da América Chaves, ela tem um insight. Pô, essa menina consegue transitar entre os universos? Eu preciso ir atrás dela pra eu chegar no universo em que eu quero meus filhos. Porque, no caso, a Wanda é uma personagem muito complexa. Então, essa complexidade dela, ela tem um ponto fraco que, pra mim, sempre foi o luto, o amor, a família, a questão dos filhos e agora mais ainda. Então, Wanda vai loucamente atrás da América porque o Doutor Estranho vai fazer de tudo pra protegê-la. Óbvio que nós temos uma sequência aí em relação à narrativa do próprio personagem Doutor Estranho porque ele é um feiticeiro. E tem toda a questão dele ser um cientista, de ter sua vida relacionada aí à vida amorosa que a Christina aparece, Rachel Adams, eu gosto muito dessa atriz e ela também aparece entre os multiversos. Entendendo todo o filme, você fica assim, pô, e agora? Wanda é total a vilã? Pois bem, quando a América transporta ela, Doutor Estranho, para um outro universo, eles encontram os Illuminatis. Pois bem, estamos agora falando deles, sim, as chamadas participações especiais. E aí, já faça um paralelo. Pelo amor de Deus, gente, eu sei que vocês são fãs, eu sei que vocês gostam de ver spoilers, mas tem gente que não é tão fã assim, estraga a experiência demais você ficar compartilhando imagens vazadas, ficar compartilhando informações na internet, principalmente Twitter, no TikTok, eu fiquei muito chateada de verdade, porque vocês acham que, ai, não quer ver spoiler, estraga sim a experiência, pode não estragar para você, mas estraga para outra pessoa. Eu, por exemplo, na sessão, e eu acho que a maioria dos jornalistas assistiu ao filme, viu aquela cena com participações, super participações, né, do Senhor Fantástico, da Mônica Rambeau com todo aquele, aquele traje, da Carter, que todo mundo sabia que ia acontecer, Professor Xavier, cara, então, assim, são super participações que você deveria ficar mais surpresos por não ter pego determinados spoilers, então, isso é muito ruim, estraga real a experiência, então, se você viu, se você gosta de spoiler, vai atrás sozinho, não mete os outros no meio disso, porque isso estragou a minha experiência e eu fico real, super chateada, principalmente com o roteiro vazado, muita gente já imaginava esse roteiro de Doutor Estranho porque já estava vazado ele inteiro, então, eu acho que muito disso, do que eu não gostei do filme, foi essa falta de surpresa e aí sim, querendo ou não, tem algo relacionado com a minha análise e experiência assistindo a este filme. A participação deles foi muito boa, apesar disso, e ao mesmo tempo, a gente já entende que eles morreram neste universo, porque a Vanda ela não é qualquer coisa, tem aí, muita gente especulou a aparição de Jim Gray, não rolou, tá bom, mas aqui vimos que todos eles tinham uma singela apenas participação em um outro universo. Acho que uma grande questão aí é sobre o Darkhold, o Darkhold ele é um livro importante e foi onde a gente tem o maior gancho aqui para o personagem Doutor Estranho quando ele consegue esse Darkhold com o vilão que é de What If? Aí você vai falar assim, nossa, real, tem que assistir What If? Mas assistindo assim todo o filme você entende mesmo não pegando essas referências que seria muito bom, né galera, vocês assistirem pelo menos esses episódios de What If? E aqui no filme, quando ele vai fazer aquela reviravolta ele consegue até fazer do que aquele corpo trazido pela América no universo que a gente já estava que a gente já conhece esse Doutor Estranho enterrado por ele mesmo vira um zumbi que também é referência de What If? Aí vocês vão falar ai, mas não precisa assistir What If? Não precisa, mas se você assistir é muito importante porque você vai falar assim tá aí ó, olha o easter egg tá aí ó, olha lá o que aconteceu no episódio então isso é muito importante em Doutor Estranho e quando ele consegue pegar o Darkhold ele vai estudar pra ter esse mesmo tipo de magia que, né, pra poder derrotar a Wanda aí nesse caso então tudo isso vai acontecendo em torno da própria personagem que o nome do filme deveria ser WandaVision 2, né Fit, Doutor Estranho eu sei que vocês amam ele mas eu tô passando esse pano aí pra ela e sim eu acho que é uma motivação muito forte dela ser a vilã do filme exatamente porque a Wanda ela tem esse ponto fraco, né e ainda mais como feiticeira e falando extremamente do final agora e das cenas pós-créditos muita gente me perguntou nossa, mas a Wanda morreu e ficam atrás de spoiler parem com isso, tá bom? porque meu tio assistiu aconteceu isso e isso ok, mas o filme não dá uma confirmação do que aconteceu com a Wanda eu sei que ela é muito poderosa mas a América levando ela pra realidade que ela queria ela teve real aquele choque de realidade que eu defino aqui no momento em que ela encontra os gêmeos e eles tem medo da feiticeira escarlate até porque eles tem a mãe que é a Wanda em outro universo mas eles tem a mãe vivendo super bem e tal eles crescendo mas aqui não é mais a Wanda que a gente já conhecia agora ela é a feiticeira escarlate então ela tem esse choque de realidade e fala ok, vou deixar meus filhos ali em paz e vou voltar pra minha realidade né, sair da minha fic ela meio que sacrifica as montanhas caem sobre ela só que gente, vocês acham mesmo que a Wanda morreria assim? vocês acham que o universo faria algo sem o enterro sem uma conclusão do que é Wanda eu acredito e espero que não se for a morte confirmada que não foi confirmado tá não tá confirmado inclusive até a própria Elizabeth Olsen saiu uma matéria acho que ainda hoje ela falando que ela precisa de uma pausa pra um filme solo né e se ela tá cogitando um filme solo é porque ela não morreu então não não acho que Wanda tenha morrido nessa história eles não tiveram uma conclusão né não teve uma despedida não teve nada óbvio que a Wanda não tem mais ninguém pra lutar por ela agora mas galera ela conseguiu destruir o Darkhold em todos os universos né o multiverso inteiro não tem mais Darkhold mas temos pessoas que sabem sobre a magia do Darkhold que é agora Doutor Estranho e a Agatha também galera a Agatha que é a feiticeira lembrando que a Wanda ela prendeu ela lá no na FIC que ela construiu e só ela pode tirar mas querendo ou não duas pessoas aí no mundo sabe então eu considero mais o Doutor Estranho agora que a gente viu que ele virou o Mago Supremo né nós temos aí também quando aquela cena dele lutando com com o Doutor Estranho do terceiro olho muito 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 incrível efeitos sonoros visuais das partituras as notas saindo colcheias semicolcheias e fusas saindo das partituras das letras e jogando ali no inimigo então é muito incrível como o Doutor Estranho entregou a direção do filme é algo assim que você fica maravilhado acho que a história faz muito sentido para o universo mas tratando especificamente sobre este filme segundo filme de Doutor Estranho falta uma conexão entre as cenas uma conexão entre as narrativas um pouco melhor porque isso deixa o roteiro um pouco sujo né para vocês entenderem um pouco melhor deixa o roteiro um pouco sujo um pouco de coisas que não conectam mas ao mesmo tempo acho que na experiência toda eu gostei do filme tá então quando ele sai ali no final e ouve esse mesmo som que ele teve lutando com o inimigo no Doutor Estranho 2 multiverso da loucura eu acho que isso faz muito sentido bora então falar das cenas pós-créditos e da nova personagem que apareceu também já vou falar da cena final que foi assim muito boba eu esperei aqueles créditos inteiro para aparecer o cara lá se batendo nem precisa você ver essa segunda cena pós-crédito tá então vamos falar da cena pós-crédito que importa que é a cena em que o Doutor Estranho ele encontra com a feiticeira Cleia e pra você que sabe quem é ela ela é uma feiticeira que tem a missão aí de ser meio que uma espiã da dimensão das trevas então aí fica o gancho acho que essa cena pós-crédito de Doutor Estranho foi importante para o gancho do próximo filme eu acho que ainda é eu acho que tem muita história para contar de Doutor Estranho agora com esse novo poder ele tem o terceiro olho ele virou o mago supremo e nos quadrinhos existe uma relação da Cleia e do Doutor Estranho o que eu mais fico surpresa nesse momento quando ela vai e abre ali aquele universo para os dois entrarem é a atriz galera Charlize Theron agora está no MCU e eu fiquei assim foi a minha maior surpresa ah eu sei que apareceu o professor Xavier sei que apareceu muita gente mas a surpresa vamos falar a verdade que foi sim Charlize Theron para mim porque eu acabei pegando spoiler pode ser que seja diferente para você então nós temos ainda história para contar agora Doutor Estranho tem esse novo esse novo poder tem essa dimensão das trevas que ainda vai acontecer tem a história da da Charlize Theron né da personagem que é a Cleia o que pode acontecer para o terceiro filme temos ganchos sim e sobre a Wanda que ficou aí incerto morreu ou não morreu eu acredito que não que ela esteja viva enfim mas agora né vencida por um ponto pessoal que a América mostrou para ela a América agora está aprendendo novos poderes com o Wong que é um personagem que está aparecendo aí em vários filmes conectando outros filmes como Shang-Chi enfim Doutor Estranho dá ele possibilidades para fazer várias coisas várias narrativas com o MCU eu achei que foi um filme bem grandioso esperava um pouco mais essa amarração muita gente falou sobre tem pouco tempo de filme mas eu prefiro menos tempo de filme que dê ganchos para uma sequência do que um filme enorme que a gente fica ali cansado enfim eu falei demais aqui nesse vídeo Doutor Estranho mas espero que vocês tenham gostado lembrando vídeo aqui no canal de segunda a sexta comenta aqui embaixo tá bom vamos falar com educação eu respondo vocês me respondem também vamos conversar sobre Doutor Estranho que eu achei que foi sim um bom filme e é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui no canal de segunda a sexta espero vocês no próximo vídeo um beijo tchau tchau